E toda vez que Gonzaga ia lá na casa da Muniz, que é a mãe do Joquinha, ela queria que Joquinha tocasse para Gonzaga ver. É sobrinho, né? Ele só tocava a mesma coisa. E Gonzaga não gostava. Uma semana eu cheguei lá no sítio e Joquinha estava fazendo um forró sólado. Eu achei lindo. O Joquinha disse que eu estou terminando. Depois termina porque o seu tio vem aí domingo. Só nunca foi pra mim, mas como amei à toa, como fui ruim. Mas como amei à toa, como fui ruim. Se hoje viva a lei, sem ter a quem clamar, Poupado sou eu mesmo, por não saber amar. Poupado sou eu mesmo, por não saber amar. Se hoje viva a lei, sem ter a quem clamar, Poupado sou eu mesmo, por não saber amar. Poupado sou eu mesmo, por não saber amar. Amor é meteoration, um lugar de alegria. Eu sei que eu sou o seu tio que eu quis falar. Eu sei que eu sinto o meu filho adversário, Eu sei que eu sou eu mesmo, por não saber amar. Eu sei que eu quis falar. Eu sei que eu somos trêsни e três e três. Eu sei que alguémam meian traduz Eu sei que você é muito importante, Eu sei que priests vão te 양ar... Eu sei que você não tem 말. Eu sei que ele pensar o meu filho Hill Música Bate palma aí!